Fala galera que se amarra no canal Ninja ou Sincero Passando aqui pra agradecer você que teve ontem lá com a gente No programa Chutando Pra Fora na rádio Pop Rio FM Com a live sendo transmitida aqui no programa Ninja ou Sincero No canal Ninja ou Sincero, o programa Chutando Pra Fora Que é toda segunda-feira às 8 da noite E precisamos da ajuda, da participação de vocês Comentando, elogiando, criticando, mandando sugestões E é isso aí galera, muita coisa pra acontecer ainda O programa só tá começando, a gente vai melhorar a cada dia A ideia é fazer um programa raiz com a participação do público Porque sem o público nós não somos nada, nem ninguém Então segunda-feira que vem, 8 da noite Contamos com a presença de vocês Sugestões, críticas, elogios e é isso aí Agora eu vou falar pra vocês a história É da onde eu moro Só maluco, só psicopata Se liga aí no vídeo, valeu? Fala galera que se amarra no canal Ninja ou Sincero Hoje eu tô com a camisa do Bangu O maior da Zona Oeste do Rio de Janeiro E estou em homenagem também As pessoas aí do bairro da Zona Oeste Realengo, Bangu, Itaguaí, Seropédia Galera que sofreu aí com as enchentes Muita água no Rio de Janeiro Um monte de pessoas aí Soterradas, perdendo tudo E nós temos obrigação de ajudar Essas pessoas, mandando água Alimento Material de limpeza E é só a galera procurar na internet aí Que tem pontos de doações E as pessoas têm que ajudar Esse povo aí da galera do Barata De Realengo Entendeu? Vamos ajudar Então galera Mas como a gente aqui É um canal de alta astral A gente fala de tudo Mas é voltado pra alegria Pro humor Pra sacanagem Do jeito que você gosta de ouvir E eu vou mandar logo O meu alô Alô, alô W Brasil Ai Alô, alô W Brasil Alô para o Nilson CR7 Carlos André Marcelo Arthur Camisa 10 Pés Mil Grau Isa 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 do Vale De Roraima Matheus de Rondônia E Cláudio Salles Do Amapá Galera Hoje eu vim falar aqui Do meu bairro As pessoas perguntam De onde eu tiro minha fonte de inspiração Perguntam Por que esse termo olho parado Por que que eu sou aloprado Maluco E eu vou dizer pra vocês Mas antes Eu peço a vocês Pra seguirem a gente Lá no Instagram Canal Ninja O Sincero Galera só tá Seguindo aqui no Youtube Vai lá no Instagram Que no Instagram também Tem muita coisa boa Antes de eu começar Tenho que beber Mais um gole E molhar as palavras Salve todo o povo da Zona Oeste Então vamos falar do meu bairro Hoje é pra falar de bairro Vou falar do meu bairro Que é o maior lugar Aonde tem vários Olhos parados Só nego maluco Que vai riscada pro alto Que corre atrás de sombra de avião O mais normal aqui Corre sozinho Chega em terceiro A manteiga do pessoal aqui O pão O pão Só cai com a manteiga Virado pra baixo Então eu vou começar a falar Dos personagens do meu bairro E por que A gente que mora assim É tudo olho parado Primeiro Que no meu bairro A gente mora Perto do presídio E do hospital de maluco Aí você já sente A atmosfera Você já vê Que o clima não é legal Que o ar que a gente respira Tem alguma coisa de errado Aqui só dá maluco Aqui só dá maluco E isso é culpa do oxigênio A NASA tem que vir aqui E estudar o oxigênio desse bairro Porque não é normal Num lugar ter tanto maluco Tanto psicopata Tanto olho parado Vou começar pelos nomes e apelidos Galera Aqui tem o preto Que na verdade é branco Tem o Luciano Que o apelido dele é Binho Tem o André Que o apelido dele é Paulão O Rico É pobre Tem o Saradão Que tem 17 operações no corpo Entendeu? Então Daí tu já vê Que só tem maluco Daí tu já vê Que só tem maluco É nada com nada Nada com nada Cala a boca aí rapá Vai de tal Vira lata mendigo Passa fome Porra cachorro chato Então tu já começa pelos nomes Que tu já sabe que não é legal É só nome de maluco Agora vamos falar de brigar Confusão, discussão, briga de cachaceiro Briga de cacudo Briga de maluco Galera Teve uma briga Que os caras ficaram mais de 20 minutos discutindo Calma aí Os caras ficaram mais de 20 minutos discutindo Tua mãe é isso Você é aquilo Tu é corno Ó Cuspe no chão Xinguei tua mãe Lembra que o nego fala assim Ó Quem cuspir no chão Xinga a mãe O cara cuspir no chão Xingou a mãe O outro fala Tu é isso Tu é aquilo Ficaram discutindo mais de 20 minutos E quando resolveram brigar Foi igual aquela briga do Rock Balboa com o Apolo Lembra aquela briga do Rock Balboa com o Apolo Mas não foi aquela briga que demorou vários rounds não Foi um soco Um acertou um soco na cara do outro E caiu os dois pra cada lado E a briga encerrou Teve outra briga Outra briga onde a gente tava numa festa Pilha daqui, pilha de lá Aí o nego sempre fala uma coisa que o outro não gosta Aí a pilha vai pro lado mais pessoal Daqui a pouco já tá aquela discussão A ponto de cair na porrada os dois Aí o que que acontece Vamos lá pra fora irmão Vamos lá pra fora Vamos lá pra fora Aí foi os dois lá pra fora Aí o um tem problema de visão Óculos 19 graus 19 graus Tirou o óculos pra poder brigar Pra não tomar um socão no óculos Perdeu o óculos Só que quando ele tirou o óculos Ele ficou assim ó Que ele não conseguia enxergar nada Cadê ele? Cadê ele? E o malandro na frente dele O malandro tava na frente dele Se o cara quisesse dar um socão na cara dele Dava, acabava a briga Só que o outro O adversário Não queria perder o dente E o que que ele fez? Ó Tirou o dente da frente Porque ele falou Meu irmão Eu vendi minha moto pra comprar esse dente Eu vou perder numa briga porra nenhuma Tirou o dente Eu já vi nego tirar camisa Sapato, chinelo, bermuda Eu nunca vi nego tirar um dente pra brigar E acredito O ceguinho tirou o óculos Não enxergou porra nenhuma E o outro que tirou o dente pra brigar Porque vendeu a moto pra comprar um enxerto Tá de brincadeira Numa outra briga De discussão aqui Na verdade foi uma discussão O cara lá do outro lado Discutindo com o cara que tava aqui desse lado da calçada Vai pra tua amada no meu cu Tu é safado Tu é cachaceiro Tua mulher te traz conferante, rapá Quando tu sai lavar lá na barraca de peixe Pega um monte de peixe fiado Depois vai lá Dá pro cara Aquelas baixarias de boteco De esquina De papo de favelado Sabe como é que é a discussão de favela, né? Negos joga sujo mesmo Fala o podre de todo mundo Aí o cara que tava desse lado da calçada aqui Ficou puto Puto Sabe o que que ele fez? Tinha um balde Um balde na frente dele O cara deu-lhe um bico no balde O balde foi rolando, rolando, rolando E encaixou certinho na cabeça do cara que tava lá do outro lado Galera, não é mentira Isso não é mentira Quem sabe aonde eu moro Quem conhece aqui aonde eu moro Sabe que esses comentários que eu tô fazendo aqui Essas histórias É real Eu não conto história aqui Eu não invento história aqui É verdade verdadeira Teve também um cara Que queria se suicidar Calma aí Vou me suicidar Ela me largou Ela me traiu O cara vai se suicidar Subiu no telhado Por causa dele tinha 4 metros de altura Ele amarrou uma corda de 8 metros no pescoço Por causa dele 4 A corda tinha 8 metros Ele tá lá em cima Vou me matar Vou me suicidar Aí o irmão dele tá lá embaixo Sai daí rapaz Sai daí Tu vai inventar merda Vai te matar por causa dessa mulher Deixa ela pra lá Que não sei o que O cara Não Minha vida acabou Meu irmão Sai daí Já tô ficando puto contigo O cara em cima do telhado Fazendo uma gracinha Fazendo um teatro Veio polícia Veio bombeiro Marinha Aeronáutica Não Vou me jogar Se jogou Sabe o que aconteceu? Casa de 4 metros A corda que ele comprou Tinha 8 O que aconteceu? Em vez dele comprar uma corda Que tinha 3 metros Pra ele poder ficar pendurado Enforcado Não A corda era maior Que a altura da casa Ele se espatifou no chão Quebrou dente Cabeça Costela Femo Quebrou a porra toda Ainda entrou na porrada Dos irmãos E ficou no salgado filho Todo fudido Galera É verdade É verdade Quem mora aqui Onde eu moro Sabe que essas histórias Não é verdade E isso é só uma pequena parte Se eu for contar Todos os fatos aqui Vai demorar 3 horas esse vídeo Valeu galera Quem gostou Dá um like Quem não gostou Dá um dislike Se inscreve no canal Toca o sininho Segue no nosso Instagram E um brinde Pra galera da Zona Oeste Em especial A galera de Bangu Castor de Andrade Aaaaaaah Aaaaaaah